A cooperativa Cressol aqui no município de Juara tem desenvolvido uma excelente ação aqui em nossa cidade e na região. Dia das crianças, muitas crianças não têm condições de ter os seus brinquedos, mas a cooperativa sempre presente na sociedade está realizando uma... Conversamos com a Iesa, que é gerente de negócios de pessoas jurídicas, que explicou como você pode contribuir para essa ação. Então, a Cressol faz parte de algumas ações sociais que nós mesmos desenvolvemos, trabalha junto da comunidade, nós temos uma ação chamada Dia C, que é o Dia de Cooperar, que a gente arrecadou alimentos e doou para a Associação do Sopão Fraterno de Juara, e também temos uma campanha em andamento sobre o Outubro Rosa, e durante o ano a gente desenvolve algumas campanhas de cunho social para ajudar pessoas carentes, desenvolver projetos sociais dentro da nossa cidade. Agora nós estamos com uma ação para o Dia das Crianças, onde nós arrecadamos brinquedos e vamos doar para ações sociais da cidade. A primeira leva de brinquedos foi entregue para o PA3, que é uma linha rural aqui da nossa cidade, e estamos fazendo arrecadações para ajudar outras entidades. Então, se você tem brinquedos usados em bom estado ou brinquedos novos, pode estar trazendo aqui na Cressol, que nós vamos destinar para outras associações da cidade. Todas as pessoas que estão nos acompanhando, tanto aqui de Juara, como também da região que vir aqui, podem fazer a doação desses brinquedos? Tem algum pré-requisito? Pode ser qualquer tipo de brinquedo? Sim, qualquer pessoa pode vir doar aqui na agência, já aproveitar para convidar para tomar um café aqui conosco, e tem que ser um brinquedo em bom estado, né? Pode ser um brinquedo usado, mas desde que esteja em bom estado para outra criança poder brincar também. Reforça, então, o local para as doações e até quando? Nós estaremos recolhendo esses brinquedos até na sexta-feira, dia 11, né? Para poder doarmos até no dia 12, que é o dia das crianças, e pode ser entregue aqui na agência da Cressol, na avenida principal da cidade. Tchau, 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 tchau.